Este é um trabalho de cunho educacional e cultural, sem fins lucrativos. Escrito por Richard Dawkins, O Relogioeiro Cego é um livro que pretende explicar, em linguagem simples, os mecanismos da teoria da origem das espécies, de maneira que se possa demonstrar, por seus argumentos científicos, a inviabilidade das pseudociências que tentam, por meio de conceitos religiosos, dar uma explicação para o mistério da origem e desenvolvimento da vida em nosso planeta. Conhecido por ser um ateu linhadura, Richard Dawkins, professor isólogo renomado em suas áreas de atuação e militância contra as linhas de pensamento baseadas na força da superstição, constrói o livro sobre argumentos, fatos e experimentos que seguem o método científico à risca, não deixando espaço para a influência de opiniões pessoais ou dogmas de qualquer maneira. Com farta documentação de pesquisa, o livro exige uma leitura cuidadosa dos conceitos abordados, pois a inter-relação de vários ramos científicos são emaranhados para que Dawkins possa dar viabilidade às suas argumentações, contra o que ele classifica como uma nova onda mística que pode eclipsar o senso crítico do ser humano do século XX e XXI. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho